Oi pessoal, estou falando baixinho do Papai Novo e hoje é aniversário dele, eu tenho um presente para ele, então vem comigo. Espero sempre ser que por minhas histórias a gente nunca sabe nada. A única certeza que todos aqui temos é que todos aqui me dizem que é um impressionante. Um presente? Não é possível, o Gabriel vai abrir então. Você quer que eu ajude o Gabriel? Senta aí, senta aí Lorena. Eu vou ajudar o Papai, gente. Estou gravando, vai falar oi para o pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Deixa o Papai abrir, filha. Ah, eu quero ajudar. Quer ajuda? Segura aí para ele que ele não está conseguindo. Segura o Gabriel. Segura o Gabriel, vai ser difícil para ele. Cura, pula, pinho. Gente, olha quem está aqui. O nosso party bandido. A Gabriel. Pepezinho. Sim, 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 sim. Segura. Então fica aí pertinho. Lua, não fica na frente da câmera, Lua. Chega lá, não fica lá. Quer ajuda, pai? Chega para o lado, Lua. Sim. Gente, meu pai estava ouvindo a música. Segura, não deixa cair, Fernanda. Não deixa cair, Fernanda. Não deixa cair, Fernanda. Não deixa cair, Fernanda. Tá difícil aí, velho? Quer ajuda, pai? Ajuda, Fernanda. Ajuda de resgat. Aniversário. Aniversário. Ajuda Bel lá. Sim, sim. Meu Deus. Não derruba, hein? Vai, Lu. Vai, Lu. Sai da frente, Lu. Tá difícil, vem. Só falta ter outra caixa. Será que tem outra caixa dentro? O que será que é o presente? O que será, papai? O que será? É uma caixa de poço. É, eu acho que ele acertou. Será? O que é que é tudo? Uma caixa de poço. Eu também acho que ele acertou. Eu acho que tem mais uma caixa aí. Dentro dessa daí. Lua, chega para o lado, Lua. Senão não dá para ver. Eu sei que ele vai. Fica. Ô, Lorena, a fita aí, filho. Eu não sei, ó. Eu sei. Fica, dona. Eu sei, filho. É aquilo que eu falei com você. Mas não era isso. Hum? Então, olha dentro. Ainda tem mais coisa ainda. Mais coisa. O que você acha que é? Põe o biquinho lá para o Bibi. Não é aí que abre, não, Lua. Dá um biquinho lá para o Bibi. Gabriel, filha. Antes. Bate, 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 bate. Devagar, Lua. Bate, bate. Lua, devagar, Lua. Lua, não faz assim, não. Teu celular. Novinho. Vou olhar. Dá beijo para o papai. Dá beijo nele do presente. Feliz aniversário. É isso aí. Te amo. Te amo. Olha que joga aí, Lua. Encerra aqui para o pessoal, Lua. Tchau, pessoal. Gostaram? Vai lá no canal do papai. Dá um like. Beijos.